Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno, porque eles diziam, ele tem espírito imundo. Marcos 3, 28 ao 30. Mas se você não aceitar a luz, tornar-se a escuridão para você. Você a critica e a chama de coisa de santo rolador. E você bem que poderia ter uma pedra de moinho pendurada no pescoço e ser afogado nas profundezas do mar. Você blasfema do Espírito Santo. Não há perdão, disse quem falasse uma palavra contra o Filho do Homem e seria perdoado. Mas se você fala contra o Espírito Santo, nunca lhe será perdoado. Mas, ó, você conheceu tanto. Então você zombou das pessoas que estavam no Espírito de Deus, crendo na cura divina e na ressurreição de Cristo e nos poderes de Deus. Você zombou disso E empinou o nariz e saiu da igreja Quero que veja o que acontecerá quando você se apresentar perante o rei que enviou esta mensagem. Oh, você acha que o que tem é grande Mas espere até o dia chegar Este é o dia do homem O dia do Senhor está chegando Isso mesmo O dia do Senhor O dia do Senhor O dia do Senhor O dia do Senhor